É o GM no beat, emplacando mais um Tô trajadão, joguei a tal da M3 na pista Porta-luva lotadão de peixe de guará E os pela-saco querendo saber meu corre E os PF na minha bota pra me rastrear Pedir a quebra e o sigilo bancário Que esse gordinho tal Batac tá contando forte Eles nem sabem o contexto da história Que eu investi na ganja pros lados da Califórnia O investimento trouxe rendimento E lá pros lados da Suíça tá tudo seguro Tô fazendo chuva de Royal Salute Tô trajadão, fui de M3, DC pra Zona Sul As burguesinhas lá do condomínio Quando me vê no camarote quer subir comigo E elas nem sabem que a 6.35 Na bolsa da minha fiel tá correndo perigo Que ela é brava mesmo e eu me oriento Eu vou tentando me esquivar do golpe das pirão Elas não tem vergonha Que o atrativo delas é o cheiro das notas Tô no progresso, não tô querendo me atrasar Vou dar um tempo nas Maldivas Esperar o fó e a poeira baixar Quando os pereco tá na bota é melhor se jogar Tô no progresso, não tô querendo me atrasar Vou dar um tempo nas Maldivas Esperar o fó e a poeira baixar Quando os pereco tá na bota é melhor se jogar É o GM no beat em Placano mais ouro Tô trajadão, joguei a tal da M3 na pista Porta-luva lotadão de peixe de guará E os pela saco querendo saber meu corre E os PF na minha bota pra me rastrear Pedir a quebra e o sigilo bancário Que esse gordinho tal batá que tá contando forte Eles nem sabem o contexto da história Que eu investi na ganja pros lados da Califórnia O investimento trouxe rendimento E lá pros lados da Suíça tá tudo seguro Tô fazendo chuva de Royal Saluto Tô trajadão, fui de M3 DC pra Zona Sul As burguesinhas lá do condomínio Quando me vê no camarote quer subir comigo E elas nem sabem que é 6.35 Na bolsa da minha fiel tá correndo perigo Que ela é brava mesmo e eu me oriento Eu vou tentando me esquivar do golpe das pirão Elas não tem vergonha Que o atrativo delas é o cheiro das notas Tô no progresso, não tô querendo me atrasar Vou dar um tempo nas Maldivas Esperar o fó e a poeira baixar Quando os pereco tá na bota é melhor se jogar Tô no progresso, não tô querendo me atrasar Vou dar um tempo nas Maldivas Esperar o fó e a poeira baixar Quando os pereco tá na bota é melhor se jogar Vai, 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 vai